Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade. E se você já me acompanha, obrigado pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas? Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem com o canal financeiramente. Ele é simbolizado por um coração, com um cifrãozinho dentro, ele está logo aqui abaixo do vídeo, tem compartilhar, remix, dá uma arrastada que vocês vão ver esse coração. Clica nele, gente, só para vocês verem os valores. Eu sei que tem a partir de dois reais. O que é dois reais em troca desse conhecimento? É nada. Você vai aprender no seu lar, sentado no seu sofá, fazendo a sua comida. Você vai aprender um conteúdo que pode trazer recompensa financeira para você também. Então, se você puder colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Se você não puder também, está tudo bem, tá? Os conteúdos continuam gratuitos. Eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. E foi pensando em vocês que eu trouxe para vocês esse passo a passo de hoje. Muitas meninas falando, ah, sou com muito retalho. O que eu faço com os retalhos? Eu venho mostrando já há algumas semanas várias peças que vocês podem fazer com retalhos. A peça de hoje, que vocês já viram a foto, é um chaveiro de tecido. É isso aqui, ó. Um chaveirinho de tecido. Gente, é fácil de fazer. O grau de dificuldade é zero. Não tem dificuldade nenhuma em fazer esse chaveirinho. Eu tenho certeza que o seu vai ficar tão perfeito quanto o meu. Olha o passo a passo direitinho. Está mostrando tudo devagarinho. O tamanho dele, ó, fica ideal para você colocar assim na sua mostra. O passo a passo está bem detalhado. Está fácil de acompanhar. Essa peça aqui vocês podem dar de presente para alguém. Fazer para você. Fazer para o seu marido. Fazer para os seus familiares. Você pode fazer várias, deixar guardadinha. Quando você tiver uma encomenda, ou vir um cliente pegar a mercadoria, você coloca com todo o seu carinho, junto com a sua embalagem, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. Tá? Ele vai se sentir valorizado. Seu cliente vai se sentir valorizado. Vai ver que você valorizou a escolha dele de comprar em você. Eu espero que vocês gostem. Façam, meninas. Tenho certeza que vocês vão amar fazer. Vão passar uma tarde fazendo vários, tá? Então, é isso. E vamos trabalhar, meu amor. Passinho de fazer. Você vai precisar de uma tira de tecido. Aqui eu estou utilizando 6 por 40, tá? Mas, se você só tiver tira de 5, dá para fazer também. Beleza? E nós vamos precisar de um elozinho para chaveiro, tá? Aqueles elozinhos que coloca a chave dentro. Isso aqui, gente, geralmente a gente encontra, a gente não encontra vendendo unidade, não. A gente encontra saquinhos com, acho que, 25, 50, 100 unidades. Ele é tão baratinho que ele não sai nem por 5 centavos cada um. Menos que 5 centavos, tá? Dependendo da quantidade que você comprar. E é sempre útil. Porque você pode fazer uma lembrancinha, um bichinho, um tassel e colocar na ponta do zíper. Ele sempre ajuda, tá? É só isso que você vai precisar. O nível de dificuldade é praticamente zero. Ou seja, qualquer iniciante vai conseguir fazer perfeitamente. É só observar esse passo a passo. Primeira coisa, nós vamos passar o nosso tecido. Passou, você vai dobrar no meio e vincar ele. Agora nós vamos fazer uma dobradura nele. A dobradura que é a dobradura do viés, tá? Nós vamos, ó, dobrar aqui no meio, passar e vincar. E depois daqui pra cá também passar e vincar. Ó. 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 Vai ficar assim, igual um viézinho, tá? Agora, essa parte aqui do viés, nós vamos dobrar pra cá. Pra fazer uma tira. Dessa vez, vamos vincar bem, tá? E nós vamos precisar desse vinco muito bem feito. Essa dobradura muito bem feita e estabilizada. Olha aqui. Tá assim. Então, a base desse nosso chaveirinho é essa aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Beleza? Isso aqui é o nosso chaveiro. Vai ser esse aqui. Só que, pra um acabamento ficar perfeito, o que nós vamos fazer? Hã? Nós vamos colocar ele aqui sem costurar essas beiradas. Fez isso? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Vinco com vinco. E fazer um... Costurar um pezinho de máquina aqui. Tá? Então, gente. Ó. Um lembretezinho. Se vocês estiverem ouvindo um som de fundo, um som enjoadinho de fundo, é o barulho do meu ventilador. Rio de Janeiro. Parece que nós abrimos a porta do forno de tão quente. Então, tá aqui, ó. Nosso elozinho. Nossa... O nosso tecido. O que nós vamos fazer, ó. Vamos abrir ele assim. Conservando o vinco. Botar aqui, ó. Aí, procura, gente, colocar assim, ó. Vinco com vinco, tá? Direitinho. Pra que fique certinho. Pra quem tá iniciando, ó. Alinha sempre pra trás. Ó. Certinho. Em cima. Vinco com vinco. Bonitinho. Nivela certinho. Um pezinho de máquina, ou seja, o calcador aqui na beiradinha do tecido. Vocês já devem ter observado eu fazendo, outras artesãs fazendo. A gente sempre segura aqui a linhazinha no início. Porque evita da própria agulha puxar a linha pra baixo, embolar, ou a linha acabar escapando. Então, a gente faz isso. Retrocesso. Prontinho. Ó. Corta um lado. Corta o outro. Aqui, você vai observar isso aqui, ó. Vai ficar assim. Né? Aqui nós vamos abrir essa partezinha aqui, ó. Essa costura. Abriu. Nós vamos voltar o nosso tecidinho, ó. Na dobradura anterior. Tá vendo aqui? Ó. Tá? E nós vamos vir costurando ele. Ó. Aqui na beiradinha. Eu vou colocar aquele pontinho de pês-ponto, que é o ponto largo da minha máquina. Ó. Tá aqui. Na beiradinha, tá? Então, a gente vai cortando e conservando aqui atrás a nossa argolinha. Tá vendo? Aqui não precisa dar o retrocesso, não. Tá? Ó. A argolinha sempre pra trás. Por isso que nós temos que fazer com ferro. Não pode ser o vincador, porque ela tem que estar bem vincadinha mesmo. Se você for fazer em quantidade, o ideal é parar pra fazer em quantidade. Para uma meia horinha, dá pra fazer várias. Corta todos os tecidos, passa, vinca todos eles. Ó. Aqui é onde eu iniciei a costura. Tá vendo aqui? Agora sim eu vou dar o retrocesso e já vai prender isso aqui. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos... Ó. Passar pra cá e fazer todo esse processo desse outro lado aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vai ficar assim. Pra não ficar essa argolinha solta, nós vamos dar uma prendida nela. Então, já que nós vamos prendê-la, ó. Aqui tá aquela união. Tá vendo? Aquela costura da união. Nós vamos fazer assim. Tá? Ela vai ficar aqui. Agora nós vamos fazer uma costura aqui assim. Ó. Coloca o seu pé calcador aqui encostadinho e faz a nossa costura. Beleza? Retrocesso no início, retrocesso no final, pra ficar bem firme. Tá vendo? 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 Ó. Fácil. Rápido de fazer. Rápido de fazer. Rápido de fazer. Ela fica... Deixa eu medir aqui. Essa argola, ela fica... Ó. Esse elozinho aqui fica com 19 centímetros. O tamanho ideal pra você colocar aqui, ó. Se você tiver com bolsa, etc. Você pode pendurar aqui, tá? Você pode até fazer... Vou colocar um mosquetão pra ele ficar pendurado numa bolsa sua. Pra sua chave ficar pendurada no cinto, na fivela do cinto. Como é que fica super bonitinho. Fica firme. Tá? Deixa eu tirar aqui as minhas. Aqui tá a minha chave. Eu tirei meu... 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 Meu chaveirinho daqui. Pra mostrar pra vocês. A minha chave, eu já conservo ela sempre com mosquetão. Quando eu falo mosquetão, é isso aqui, ó, gente. Tá? Mas se você vai fazer pra dar de presente, como lembrancinha... Não... Não precisa colocar mosquetão que vai... Vai... Ficar mais cara a sua peça, né? Você pode botar uma por uma aqui. Eu vou, no caso, colocar aqui, ó. Pra ficar penduradinha aqui, tá? Quando... Eu geralmente faço assim, ó. Eu não boto com a unha, não. Se não... Já... Teve uma vez que eu quebrei a unha com essa... Essa brincadeira de colocar aqui. Ó. Eu abro. Todo mundo sabe fazer isso, né? E tá aqui o meu chaveiro. Olha que gracinha. Não tem como perder. Fácil de carregar. Se você quiser levar, lavar, é só tirar essa parte aqui. E essa daqui, lavar e botar pra secar. Porque é tecido, né? Aí você tira esse elozinho e coloca pra lavar. Que é um tecido. Esse tamanho é o ideal se você quer, sei lá, colocar aqui assim. Porque às vezes você tá com bolsa. Coloca dobrada assim no seu pulso. Se você quiser pra colocar no pescoço, você pode fazer isso aqui maior. Tá? Mas esse tamanho, 40 cm, é o ideal. E tá aqui o seu chaveirinho, super bonitinho, fácil de fazer. Nível zero, tá? Super iniciante. Esse acabamento é perfeito. Fica que você, a pessoa não vai saber como que você fez essa costura. Então, o acabamentozinho fica perfeito. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Que vai ficar legal. Você vai aproveitar esses seus retalhos e transformá-los em utilidade, tá? Fazer uma reciclagem nos seus retalhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.